Oi pessoal, voltei para mostrar para vocês as mudinhas de pinha e de atemoia que estou fazendo e as de caju. Hoje faz exatamente 30 dias que eu coloquei essas sementes para germinar. As que germinaram primeiro já estão assim ó, saindo já a quinta folhinha né, só que tem as duas primeiras estão grudadas ainda algumas, já está saindo assim ó, as folhinhas. Umas saiu primeiro né, as outras ainda estão germinando, mas tem 30 dias que foi colocado aqui essas sementes para germinar. Olha como elas estão, não nasceram todos no mesmo dia, estão nascendo assim algumas primeiros né, outras deve ser também o modo de irrigação, que às vezes uma pegou mais umidade e germinou mais rápido né, mas elas estão assim ó, nascendo. Aqui são as pinhas, gente falam que demora 5 dias de diferença uma da outra para germinar para nascer, mas aqui ó, na minha região é quente, elas estão nascendo igual, tudo no mesmo prazo assim. E aqui é uma muda de aquele xambo roxo, eu coloquei aqui a semente ela coube aqui, eu coloquei ela e ela nasceu já também. E aqui eu coloquei umas sementinhas de funcho para nascer e nasceu também. Então o que eu queria mostrar para vocês tá com 30 dias essa sementeira aqui ó, essas mudinhas de pinha e as de atemoia. E aqui também está com 30 dias, as minhas mudinhas de caju amarelo. Gente, como nasce rapidinho ao tamanho que elas estão. O caju gente, a partir de uma semana já tá germinando. Então aqui ó, tá com 30 dias já essas mudinhas, ó como elas cresceram de uma semana para outra, desenvolveu muito rápido. Tá bem grande já as folhinhas. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Essas aqui, daqui uns dias já pode levar para o local de plantio. Só que aqui na minha região, tá? É época de seca agora. Então tem que esperar começar as chuvas para levar ela para um local definitivo. Ou então fazer o modo de irrigação, né? Porque se plantar ela direto no solo e não regar, elas não vão prosperar, vão morrer, porque tá muito seco aqui. E aqui, essas aqui a gente vai esperar mais uns dias para também estar tirando da bandeja, né? Colocando em um potinho maior. Porque eu acho que não vai dar para plantar ela muito rápido também, por causa que tá seco. Eu coloquei nas bandejas para fazer aqui essa experiência, né? De quantos dias iam nascer. E nascer. Estão ficando aí, ó, bonitinha. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Você que não é inscrito. Que é importante para nós o seu comentário também na descrição. Deixe aí o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!